Vamos então resolver o segundo exercício que tem a ver com a localização da infraestrutura mais próxima. Portanto, se ainda não fez, vamos clicar em novo mapa, no meu caso já fiz, e vou adicionar uma camada de fecheiro, que é a localização da nova EMS. Vou importar a camada. E aqui temos a localização da nova EMS. Portanto, eu posso alterar a representação da nova EMS, posso vir aqui a opções e escolher um símbolo diferente. Por exemplo, posso escolher aqui a infraestrutura geral e escolher aqui um símbolo à minha escolha. Por exemplo, este aqui, por que não? E posso aumentar o tamanho do símbolo. 120 é um pouco demais. Por exemplo, colocar a 30. Ok? Vou agora adicionar os hospitais. Portanto, o objetivo do exercício é encontrar o hospital mais próximo da nova EMS. Ok? Portanto, a ideia é saber, em caso de haver uma emergência, para onde é que teremos de encaminhar a pessoa que precisar de ir para o hospital. Ok? Portanto, vamos adicionar então agora mais uma camada de fecheiro, que é... Que são os hospitais. Portanto, fazer abrir. Importar camada. Portanto, isto tudo... Vou ocultar a alteração do estilo. Portanto, E podemos ver que são os hospitais para Portugal inteiro. Mas a mim interessa-me apenas trabalhar aqui com os hospitais na proximidade da nova EMS. Portanto, vou fazer uma ampliação para essa zona. Ok? Vamos então fazer a análise espacial. Portanto, selecionar na listbox de nova EMS, Efectuar Análise. E selecionar a operação Utilizar proximidade. Temos várias opções à escolha. Aquela que vamos selecionar é Localizar mais próximo. Portanto, nós queremos encontrar os locais mais próximos no tema hospitais. Portanto, e queremos utilizar tempo de condução. Ok? Portanto, é uma situação de emergência e interessa-me o caminho mais rápido e não necessariamente o mais próximo. Portanto, vamos utilizar também a informação de tráfego e vamos usar as condições típicas para uma segunda-feira ou meia-dia, por exemplo. Podemos alterar isto. Portanto, estamos a usar dados que se encontram na rede. Portanto, não são dados nossos. Portanto, nós estamos a usar dados que estão no Arco X Online. Portanto, e queremos apenas encontrar o hospital mais próximo. Não queremos ter vários resultados. Queremos apenas o mais próximo em termos de tempo. Portanto, e vamos calcular isto. Portanto, isto vai ser o nome com que vai ser criado o resultado. Não esqueçam de desmarcar esta opção utilizar a extensão de Napa Atual porque queremos usar todos os hospitais no cálculo. Portanto, e vamos clicar em executar análise. Portanto, isto demora um pouco. Vamos aguardar mais um pouco. Portanto, estamos a calcular o percurso em termos de tempo. Portanto, é o nosso fator de custo. Vamos aguardar mais um pouco. Isto pode ser mais lento ou mais rápido. Depende sempre das condições de internet. E aqui temos o nosso resultado. Vamos fazer uma ampliação. portanto, temos um mapa com o percurso para o hospital mais próximo em termos de tempo. Se eu clicar no hospital portanto, posso ver que é o hospital Curricabral. Posso fazer obter direções por exemplo e posso abrir a tabela do tema que foi gerado para saber quanto tempo é que demora fazer este percurso. Portanto, vem aqui indicado que são 5,44 minutos e também é indicada a distância em milhas. Portanto, infelizmente não é possível alterar este cálculo mas podemos facilmente obter este valor em quilómetros. Portanto, fica aqui o desafio para calcular o hospital mais próximo a pé. Portanto, podemos fazer este cálculo também com o fator de custo em vez de ser o tempo ser, portanto o caminho mais curto entre dois pontos. Neste caso formos a pé não temos que ter em conta sentidos únicos nem tempos de percurso onde haja restrições de tráfego. Portanto, para resumir o que fizemos portanto, nós adicionámos duas camadas de fecheiro portanto, a localização da mão via imenso e a localização dos hospitais. fizemos efetuar análise sobre o tema nova EMS e selecionámos a operação localizar mais próximo. Está bom? Portanto, depois dividimos as características do cálculo e obtivemos então o nosso resultado. Ok? Portanto, outra coisa que poderemos fazer com esta ferramenta com este tipo de análise espacial é, por exemplo, criar áreas de tempo de percurso para saber quais os hospitais que se encontram a 5, 10 e 15 minutos de condução da nova EMS. Portanto, fica aqui também este desafio. Ok? Portanto, fica então concluído este exercício. aqui também. Tchau.